É inacreditável que artistas, poetas, jornalistas, professores universitários e outros formadores de opinião, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, olha aí, estejam soltando fogo pelas ventas ao criticar os eleitores que votaram massivamente em Donald Trump. Os famosos escreveram o seguinte, mirando principalmente negros e latinos, hispânicos em geral, a frase eu odeio vocês. Deveriam era estudar e entender por que isso aconteceu. Os adeptos do termo oque, ou seja, despertar, aliados de Kamala Harris, estão certos em exigir respeito aos grupos GLBT, etc., entre outros, e cobrar também respeito à raça negra. Ponto. Mas olho no olho. Politicamente correto, o processo de lacração não é. Contra quem discorda de certos pontos, não podem ser o centro do universo. Lição para o Brasil. As famílias querem, em primeiro lugar, segurança, uma economia sob controle e respeito. Tópicos falhos na gestão democrática. Deu no que deu. Ter ódio do resultado do pleito não muda nada. Na dica. Tópicas falhas na gestão democrática.